Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de organização da vida. Desde o primeiro dia que eu postei alguma coisa no meu stories do Instagram sobre esse livro aqui, Vida Organizada, da Thaís Godinho. Gente, é um vídeo espontâneo, tá? Eu realmente li o livro e quis falar pra vocês. Mas aí várias pessoas me pediram pra realmente gravar um vídeo falando sobre esse livro, sobre as coisas que eu aprendi, sobre organização. Mesmo que eu não seja a pessoa mais organizada do mundo, a gente só fala que eu não sou organizada, mas que eu gosto de me organizar. E eu vou contar como eu consegui aplicar as dicas desse livro na minha vida. Depois que a gente abre, a gente para pra pensar nossa, por que eu nunca tinha pensado nisso antes? E organização é algo também daqui de dentro, assim, que te faz ficar mais tranquila, que faz organizar a sua mente, sabe? Vai muito pro lado da saúde mental também. Por isso que esse livro me ajudou tanto. Então chega de balabá e vamos lá pras 5 dicas. 1. Organização é prioridade. Se a gente for tentar fazer tudo que a gente quer de uma vez só, a gente fica doido. E eu falo isso por experiência própria, porque toda vez que eu tenho muita coisa assim pra fazer e eu fico querendo fazer tudo de uma vez, eu fico doida, ali que você tá fazendo assim com a cabeça. Aí ela tá concordando. Então eu aprendi que eu devo parar, respirar e pensar o que é prioridade agora no momento? O que é que eu preciso fazer agora? O que é que eu preciso fazer hoje? O que é que eu posso deixar pra fazer amanhã? E uma dica, assim, que eu vou passar pra vocês, que eu gosto muito, é de anotar as pendências da semana. Porque todos os dias de manhã eu dou uma olhada naquelas pendências e aí eu vou vendo o que é que eu preciso fazer hoje, o que é que eu posso deixar pra amanhã, porque aí eu fico mais tranquila, sabe? Fica tudo mais distribuído. Isso de prioridade vale pra tudo, assim. Tanto pra essas tarefas do dia a dia, coisas que a gente tem que fazer, quanto pra projetos maiores, sonhos, coisas de longo prazo, meses, ano, viagens que você quer fazer. É no sentido de não se desesperar e querer fazer tudo, porque acaba que você não faz nada, entendeu? 2. Sua organização tem que te deixar mais tranquilo, não paranoico. Eu aprendi que organização, eu até falei disso num outro vídeo, não é você sair etiquetando tudo, colocando tudo em ordem alfabética, separando tudo por cor. Mas você que vai definir como que é o melhor tipo de organização pra você. Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Se na sua casa todo mundo chega em casa, joga as chaves em cima da mesa da cozinha e vai todo mundo jogando ali, e aí você pega e fala, não, vou comprar um porta-chave de ganchinhos e vou colocar em cima de uma parede. E todo mundo continua jogando a chave ali em cima da mesa, para e pensa, o que eu posso fazer pra resolver esse problema de uma maneira mais fácil e que vai organizar? pra pegar, comprar um cestinho, deixar em cima da mesa, pra todo mundo chegar e colocar a chave naquele cestinho, entendeu? Então todo mundo acha que às vezes a organização é uma coisa, tipo, muito certinha, tudo assim. Mas não, é o que vai ficar mais fácil pra vocês, sabe? 3. Saiba quem você é e quais são os seus papéis. Bom, eu sou a Ana Lídia, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou namorada, eu sou cristã, eu sou blogueira, eu sou youtuber. Deu alguns exemplos aqui pra vocês entenderem. Enfim, a nossa vida tem várias áreas e é importante você ter consciência disso na hora de você se organizar. Eu não posso me preocupar só com o meu espiritual e esquecer da minha saúde física. Eu não posso trabalhar, trabalhar, trabalhar e esquecer que eu preciso de lazer, de descanso. E uma pessoa organizada, ela tem plena consciência disso, sabe? Porque a organização da sua vida tem que te deixar mais feliz, mais tranquilo. Tem que te levar pra uma vida melhor. 4. Simplifique e planeje. Você tem que analisar o que que tá te incomodando, o que que tá te deixando fora do eixo pra você buscar uma solução pra aquilo, né? Pra você planejar uma solução e simplificar aquele problema. Por exemplo, se todo dia quando você acorda, você vai fazer o seu café e aí você demora muito tempo porque você guardou suas coisas em 50 gavetas diferentes. Por exemplo, a cafeteira tá num lugar, a caneca tá em outro, o açúcar tá em outro, o adoçante tá em outro. Por que que você não para e fala, não, vou deixar tudo mais ou menos no mesmo lugar porque na hora que eu vou fazer, já tá tudo ali. É mais fácil, entendeu? Então é você parar e pensar mesmo. Ou então, às vezes, você acha que sua casa é pequena demais pra quantidade de coisas que você tem. Será que tudo que você tem é realmente necessário? Será que você tá sabendo planejar os seus móveis, o lugar onde tá cada coisa? Então, quando você começa a planejar as coisas da sua vida, desde os mínimos detalhes até coisas maiores, começa a se tornar algo natural, sabe? Você já vai começando a planejar e é uma coisa também de observar e ver o que que fica mais fácil e melhor pra você. A quinta e última dica, organização não é trabalho. Muita gente diz que dá trabalho, mas se você for parar pra pensar, quando a sua vida tá desorganizada, dá muito mais trabalho. Vale muito mais a pena você tirar um tempo, algumas horinhas, alguns minutos do seu dia, por exemplo, organizar o seu quarto. Vou organizar meu quarto todo mês, ou de 15 em 15 dias. Vou tirar as roupas que eu não preciso mais. Vou organizar as coisas em seus devidos lugares. Você vai colher os frutos depois. Na hora que você for se arrumar pra sair, a gente, por experiência própria, esses dias eu falei que você arrumou as gavetas. E quando eu fui me arrumar pra sair, você acha as coisas com mais facilidade. Ali tá realmente o que você precisa, né? As coisas que você vai usar. Você perdeu um pouco de tempo ali pra organizar, mas depois você ganha muito mais tempo. Desorganização dá muito mais trabalho do que você parar e organizar. Depois que você abre a sua mente pra essas coisinhas, pra essas dicas que eu dei aqui pra vocês, vai se tornar algo muito mais natural na sua vida. Tudo que você for fazer, você vai começar a pegar essas dicas, vai ver que seu tempo vai render mais, sua vida vai ficar mais tranquila. Vale a pena sim. E eu gosto. E se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto, me falem aqui nos comentários. Não esquece de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal. E lembrando, gente, que sério, eu quero muito indicar esse livro aqui. Tudo que eu aprendi foi a lei desse livro. Por isso que ele tá todo marcado aqui, como vocês podem ver. E eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por tudo, gente. Não esquece que tá tendo vídeo novo todo dia aqui no canal. Se tem vídeo aí que você ainda não assistiu, pega aí e começa a assistir. Tira um tempinho pra organizar os vídeos aqui que você ainda não assistiu, né? Fala, não, agora eu vou assistir todos que eu ainda não assisti. E é isso. Um beijo. Muito obrigada por tudo. E tchau!